e no vídeo de hoje eu vou passar 24 horas na casa da gente inclusive esse é um dos vídeos mais pedido no meu direto que do Instagram tá cheio mano aqui a minha mochila com a minha coisa para sobreviver 24 horas na casa da gente né mano que eu não sei o que que nos espera lá tô nessa praça aqui perto da casa dela já tô indo lá para casa dela para gente começar né já avisei ela tudo certo e essa aqui é a rua da casa dela mano tá embaçado para você não sabe onde é mais ou menos mas muita gente aí já sabe já que eu tô ligado eu não faço ideia que a gente vai plantar lá na casa dela mas vamos lá né inventar algumas coisas para entreter você entretenimento galera tudo entretenimento vamos fazer um arroz fazer alguma coisa para nós comer e é isso vamos ver olha a bonita vendo ali me recepcionar hoje eu sou teu hóspede pôr partiu olha a pôr do tempo agora bebê que hoje é 24 horas aguentando me aguentando e chuva dá ali chuva porque nós vamos comer mano eu já cheguei aqui já tô com fome bicho não tem nada boto fé gente como é que a gente convém de passar 24 horas aqui não tem nada mano não tem tem comprar comprar uma coisa tem arroz vamos procurar alguma coisa tem arroz você falta alguma coisa um ovo não tem só um ovo um ovo só tem só um ovo como é que eu vou britar um ovo Deus que me livre um ovo não dá para nem um curado de um dente mãe então vamos lá no mercado comprar alguma coisinha para nós comer aqui né eu tô com vontade de comer uma lasanha gente que ela tá bem uma lasanha é uma lasanha com arroz bem quentinho uma copa então vamos lá ver se nós acha esse trem para nós comer né e olha aí mano o temporal caindo do nada mano tava limpa aí começa com esse temporal de chuva esse daqui é o banheiro da bonita vamos por esse tour pelo kitnet da dia esta é a cama da bonita esse é o closet dela tô usando tudo aqui viu tô funcionando mesmo vamos ver com essa menina chata é 24 horas o que nós temos agora para fazer a chuva passar e no mercado comprar uma lasanha e uma coquinha toda dentro da cama eita você tirou o dedo vamos fazer o seguinte eu faço arroz tu faz a lasanha ah tá bom tá bom ou tu quer fazer o arroz não quero fazer a lasanha então pronto eu faço arroz ela faz a lasanha se eu faço arroz eu queimo então tu faz o arroz porque eu quero ver a desgraça que querem entretenimento né vamos fazer ela queimar então faz arroz pra tu queimar mano fez ficar rindo na tua cara fala que uma peça uma cozinheira e vão dizer se não tá pronta para casar e vão falar vamos assistir uma netflix aqui a minha mala de mudança por 24 horas eu trouxe até o ventilador aqui ó quando for dormir no sofá de noite não morrer de calor lá no interior o pessoal dizia muito isso desenhar um sol assim na estrada aí para de chover na hora é sério mano é supertição mas a gente pesquisa na internet tem mano é supertição pesquisa no seu celular para eles verem vocês vão ver mano eu não tô mentindo ela vai pesquisar lá no celular para mostrar para vocês lá no interior onde eu morava eles falavam muito isso né quando começava a chover que eles queriam fazer alguma coisa ele atacava logo um sol no meio da rua assim para de chover eu já vi isso quando era pequena tá vendo olha todo mundo faz isso desenho um sol no meio da rua ela vai para de chover geralmente quando a gente quer brincar na rua um momento fofo eu não aguento mais ela para sair tá ela vai pegar blusa de frio dela eu tô de boca assim meu look vim aqui short de mendiga aqui ó short rasgada aqui ó da outfit e ela meteu sua blusa de frio eu vou lá ficar com frio lá fora tô nem doida tô nem doida essa aqui é a lasanha quatro queijos quatro queijos vamos levar de frango que a gente levou daquele dia de frango é muito bom e uma coquinha né e é isso mano pro moço que nós temos vai ser essa lasanha aqui vamos pegar uma coquinha geladinha quero ver agora para nós voltar para casa né velho olha o temporal que começou a cair do nada aí velho e agora vamos pegar coca cola tá oito copo velho doido de um e meio a menor ali só para nós dois um e meio né não um e meio quebra-mola não olha o quebra-mola aqui ó ó e está pior também a mamãe vou ter que lembrar de qualquer jeito gente do céu tá no lado 24 horas comigo enchendo teu saco vai ter que me aguentar eu gostar agora temos a coquinha temos a lasanha e eu voltei a fazer o arroz agora é na assa né e a bonita aqui entrou água na casa dela já inundou aquiようou tinha humana do jeito que tá aqui eu eu levo ao fogo isso aqui tá parecendo um mingau com óleo né não tá nem parecendo a rua mas depois você envolveu o resultado meu Deus do céu era para ser esse acendeu esse agora vai vai dar certo e acendeu de trás tá muito ruim de mira viu agora te manda tu morar sozinha com 18 anos não sabe fazer um arroz gente assistir string enfim mais que acontece depois de lembrar que a Netflix foi cortada né mano Temos filme do YouTube para assistir eu sei que muita gente vai lembrar dessa série top aqui mano gente ele já está quase terminando o arroz olha só agora eu vou lá fazer a lasanha aqui em falamelo não sei como é que faz aqui com quantos segundos 11 minutinhos aqui no microondas então eu vou fazer aqui hoje tá terminando já gente gente queimado ele tá falando que tá bom ele tá se não tá ficando queimado tem que acabar um pouquinho não nem o cheirinho de queimado o arroz tá pronto agora só esperar a lasanha preparar aqui tá tá faltando seis minutinhos e vinte e quatro muito boa a lasanha está pronta que foi mano do nada uma barata mas não vai dar uma cena ali ou matar com a ração da pola que eu não achei essa andar matando com a ração da pola matei mano matei morreu morreu gente morreu morreu cadê ela olha aqui olha para o cara não tem barata aqui mano ó é só meu Deus vinha ver os restos mortais dela aqui ó morreu mano eu vou encerrar ela com a ração da pola em nome dela é padre filha espírito santo ele está pegando a lasanha e vamos colocar na mesa é burro de praça meu Deus que burro aqui na mesa vamos pegar o arroz dois copinhos bonitinhos e copos olha que bonitinho e aí terminei de cometo sex fashion a vaselinha da lasanha raspada não deu para ninguém não deu nem para o apolo porque não é cachorro como porque não sobrou e a dívida e como sempre né tá ali ó demorando um ano para comer a cada uma colherada que ela dá é do minuto que ela passa no celular e nos histórios de pessoas aleatórias continuando o turno é que eu não terminei isso aqui é um cachorro como aqui onde tem um remédio e um copo quebrado aqui resta o mortal de um chocolate dia um mês não sei que é de um mês atrás não é de certeza só duas semanas não é de um mês não é duas semanas só só fazendo ela aqui aqui a tv dela aqui o retrato do parente dela aqui uma folha aqui o wi-fi esse é o tu pela casa da divina aqui a janela dela molhada porque choveu aqui é roupa dela e pronto é isso gosta like para parte 2 continuando a saga 24 horas com a gente né vai ter que me aguentar essa chata agora estamos assistindo aqui comendo o sangue como é o nome é só enquete olha que eu mostro para você tomar assistindo o seu enquete eu juro que eu vou eu pedi para ela para colocar um filme da Marvel um filme de Vingadores e não quer assistir e depois não quer assistir barba um filme pode negócio dele ou sofrimento e já tem um monte de série aqui no YouTube porque a bonita aqui não pagou Netflix né pobre 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 aqui o que que tem usou pobre eu sou bonito e já são exatamente oito e trinta e quatro né e agora a gente tá indo lá comprar o trem para nós comer né para terminar a noite vamos lá partiu antes que feche vai fechar aqui horas lá o começo que merda é esse mano que dança é esse aí meu Deus do céu ó lá ó ah não mano vou embora que ela vai passar 24 horas não tô indo embora falou partiu Jane Jane não olha a lua aquela que jogou no olho da rua sei lá sei lá foi outro vamos ver o que que a gente vai comprar agora né para a gente comer lá fazer as besteirinhas ele é grande ele é 4 conto 4 conto 4 conto 3 mil Deus do céu um assalto por ti que eu senti uma dor nuinha agora 4 reais para 23 reais deu me deu minha carteira minha carteira cheia gritou agora olha isso aqui ó Doritos Doritos é suave levar um Doritos o que que vocês acham vota em Doritos e Doritos para assim Doritos para nós não vamos de Doritos eu vou levar esse aqui ó tá tu leva um desse para tu eu vou levar um desse aqui que é meio diferentinho vou levar um desse para mim e é isso partiu agora né já compramos o nosso trem para nossa noite olha pode ver o cachorro que já quer abraçar amassar o coitado calma Paula tá acabando a vida de sofrer ele tá dizendo acaba pelo amor de Deus acaba ela trocou de roupa só para ir no comércio agora vai trocar de roupa de novo para ficar na casa dela E lá vem ela com seu kit mentiga close kit mentiga dona de casa vocês vão acompanhando aí é no finalizado mano essa vai ser a casinha essa aqui é a porta da casa nossa casa tá bem estranha hein mas virou uma casa casinha finalizada lá atrás comer besteira ela Windows o mundo mano essa luzinha roxa aqui é para ajudar na luz porque tipo a luz aqui dela é muito pouca azul não amarelo essa luz aqui ficou bem suave para casa olha aqui mano para vocês estão curiosos aí olha tem aqui o controle Zinho tem as cores a gente vai apertando e vai mudando umas cores bem topzinha por causa que a luz aqui olha é muito fraquinho mano aqui ó a guardou a luz dela aí agora vamos lá dentro ó atualização do rolê mantemos aqui os negocinhos já o joguinho já tá aqui pronto conseguimos a ring light ali mano para poder ajudar aqui na luz da casinha e é isso né vamos começar agora jogar mano esse aqui é o joguinho eu já consegui pegar as bolinhas vermelhas tudinho só que eu não tô conseguindo entrar na porta aqui e você não vai me ajudar você tem você tem que segurar aqui ó ó para eu poder passar porque eu não consigo passar tá vendo por isso que é fogo e água nós somos irmãos 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 e irmãos fala irmão de novo a gente somos irmãos irmãos vamos lá irmãos a tem que pegar essa caixinha e botar aqui em cima eu tô muito feliz mas como é que faz mano ajuda aqui empurrar vai para esse lado aqui para nós empurrar junto a caixinha aí ó aí aí empurrar a caixinha para cá e vamos ser feliz aí ela vai chegar no outro lado lá mano e vai dar bom tô aqui pelo outro lado de infinito isso ó pronto subimos vamos subir foi oi mano aí essa negocinho que ela que ela achou aqui tem um monte joguinho para jogar um monte essa casinha tá bem pobrecha né mas não a gente bota a porta a porta de Jesus a porta de Jesus mano essa é a visão de dentro da casinha teto aqui tudo bonitinho a gente aqui aí aqui olha tem a porta aqui ó tem umas poltrona ali o apoio nosso cano de guarda comida dá para passar um mês aqui de boa não é isso aí mano espero que vocês tenham gostado desse vídeo 24 horas na casa da gente e praticamente vídeo já acabou né mano só eu dormi ali para sempre vai dormir também e até o próximo vídeo tamo junto beijo